Pelo menos quatro pessoas morreram e outras seis ficaram feridas por um atentado à bomba perto de um comício no Paquistão nesta terça-feira, há pouco mais de uma semana das eleições legislativas do dia 8 de fevereiro. A polícia de Keta, capital da província do Baluchistão, disse que um explosivo que estava em uma motocicleta foi detonado perto de apoiadores do partido Terequem Safi, o PTI, do ex-primeiro-ministro Inran Khan, condenado nesta terça a dez anos de prisão por vazar documentos confidenciais. O PTI informou que três dos seus militantes foram mortos no atentado. O Paquistão sofre com uma crise de segurança devido ao aumento dramático dos ataques, desde que os talibãs retomaram o poder no vizinho Afeganistão há dois anos e meio. Em 2023, o número de vítimas atingiu o máximo em seis anos, com mais de 1.500 civis, forças de segurança e militantes mortos, de acordo com o Centro de Pesquisa e Estudos de Segurança do Paquistão. Islamabad acusa o talibã de não fazer o suficiente para combater os grupos extremistas que atuam no território paquistanês.